Ministro, boa tarde. O Nacional Europeia teve muitas contrariedades, foram zonas, foram expulsões, mas em que a equipa pareceu sempre capaz de verar o jogo, de conseguir entrar no jogo e eventualmente a treino, conseguir outro resultado? Sim, boa tarde. Nós, é verdade que, enfim, o resultado, na frente de todo, que queríamos e que mostramos, ao longo do jogo, independentemente de ser com 11 ou com 10, ou com todas essas mesmas contrariedades que falou, que era aquilo que mais queríamos, fomos à procura sempre, sempre, sempre de vencer o jogo. Penso que entrámos muito forte na primeira parte, podíamos eventualmente, em algumas aproximações, ter conseguido melhores definições que nos pudessem por já na frente do marcador. Isso não aconteceu, naturalmente passámos ali por um período em que o Ferenc fez um pouco mais de pressão, algumas bolas metidas no corredor e imediatamente metidas na área, que obrigaram a equipa a regular-me um pouco, mas fomos capazes de surgir essa pressão natural de uma equipa que também estava a chegar em casa, que também tem jogadores de qualidade, e fomos capazes, enfim, depois passámos ali por momentos de alguma instabilidade, fundamentalmente, primeiro com a lesão do Maracos, tivemos que meter um jogador que entra um pouco a ferir, digamos assim, porque praticamente não tem tempo de ativar. E, enfim, teve a infelicidade de seguir o mesmo jogador que entrou, ter saído. Ainda assim, penso que, apesar de tudo, fomos capazes de nos manter sempre dentro do jogo, até ao intervalo. No intervalo procurámos retificar um pouco e refrescámos, tirando, neste caso, o André e que a entrada é do Zé Gomes e que, dessa forma, penso que passámos a ser uma equipa, apesar de tudo, em função da estrutura que também tivemos, capaz de exercer pressão nos momentos em que tínhamos que o fazer, para tentar roubar a bola do adversário e, depois, com o espaço que muitas vezes tinham, jogadores como o Iti, jogadores como o Dudu, jogadores como depois, mais tarde, quando introduzimos o Pipe, quando tivemos também duas situações de bola no ferro e que, se houvesse hoje alguma justiça no resultado, pelo menos não tínhamos saído aqui com a derrota. Até ao fim, o resultado foi incerto. É natural que depois o Fláguez também tenha tido uma outra aproximação, porque fomos arriscando, terminamos com o Rafa na frente e, com muito pouca gente atrás, mas os jogadores hoje provaram, acima de tudo, que esta equipa jamais se vai entregar em qualquer momento, não há nada por perdido nunca. É uma equipa que será sempre resiliente e que jamais se vai queixar daquilo que são as condições, enfim, de cada jogo, as que nós temos, jamais. Nós vamos sempre procurar ser é competitivos, uma equipa resiliente, e uma equipa que reconhece, em alguns momentos, a competência também dos adversários, mas que, dessa forma, para nós será sempre melhor, porque vai nos desafiar e vai fazer com que esta equipa e estes jogadores sejam super competitivos em cada momento e que isso vai nos trazer vitórias de sexta-feira ao final. A equipa vinha atravessar-nos muito muito, não só no voto de resultados, mas também na performance de todos os adversários. Tempo que esta derrota possa, de alguma maneira, acabar, conseguir este ciclo, harmoniu-se ter aqui dentro de todos, não é possível? Não, não tenho. Tendo em conta aquilo que os jogadores acabaram por apresentar, fundamentalmente, depois de termos tido um resultado que não queríamos em Barcelos, e a equipa acabou por dar uma resposta incrível logo a seguir. Um resultado que não queríamos em Moreira, há mais tempo atrás, e que a equipa foi sendo capaz de ir apresentando na mesma resultados e cada vez índices exibicionais maiores. E aquilo que fizeram hoje, dá-nos confiança e além para a equipa, e reparem que hoje estávamos inclusivamente com 18 jogadores no round, nem sequer tínhamos a equipa completa. Tivemos mais todas as contrariedades que foram visíveis dentro do jogo, e quem entrou, quem jogou de início, quem esteve, ou seja, foi capaz de dar resposta a um jogo que, teoricamente, era com a equipa que se assumiu desde o início como candidata, assumida à primeira linha. E, portanto, se os jogadores foram capazes de o fazer, ou nós dá-nos o lento no que é que acreditamos no treino, acreditamos naquilo que estamos a fazer, e acreditamos fundamentalmente no caráter destes jogadores. Por isso, um orgulho muito grande, muito grande, esta equipa. Quem vem a fora, por causa de um candidato ao título como o Mr. Deji, tem uma prestação tão valorosa quanto o Ayrton, mesmo com muitos um a um muito, até onde pode chegar isto aqui? Vou tentar manter aqui a coerência do discurso desde o primeiro dia. Portanto, agora vai chegar até ao RapidPage, e que vai ser um adversário extremamente difícil. Não sei como é que vão ficar este fim de semana, mas sei que foi uma equipa que até ao dia de hoje apresentou um ou dois resultados menos positivos. Portanto, será de certeza um jogo extremamente difícil que nós vamos querer já dar uma resposta. Por isso, esta equipa vai caminhar até este jogo para depois o encarar como fez todos os outros até aqui. Portanto, não vamos perspectivar mais nada para além disso. Sabemos da nossa realidade, sabemos que queremos vencer o próximo jogo e é já um jogo de Taça de Portugal. Valorizando muito esta competição, vamos querer mesmo, mesmo muito assumindo a responsabilidade que queremos vencer. E é dessa forma que esta equipa vai continuar. a situação.